Oi gente linda, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Cláudia Gomes do ateliê Pano e Arte e olha o que eu vou trazer pra vocês hoje, gente, esse porta-óculos super rapidinho, super prático, super vendável, olha que gracinha, não ocupa espaço na bolsa, protege seus óculos e é fácil de fazer. Então, antes do passo a passo, eu só quero fazer um pedido. Se você ainda não for inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, ativa o sininho aí pra ficar por dentro das novidades e dá uma olhadinha lá, tá cheinho de dicas boas pra vocês. Agora, chega de papo e bora pro passo a passo, vem comigo. Bom gente, então vamos lá. Nós vamos precisar de um tecido de forro na medida de 10 por 42 e no principal de 10 por 40, tá? Dois centímetros a mais aqui no finalzinho, porque nós vamos fazer aquela dobrinha, ok? Eu já estruturei aqui no nylon, no nylon acoplado, mas pode colocar R1, R2, o que vocês tiverem aí. E botãozinho Ritas, ó, um conjuntinho de botãozinho Ritas, eu vou colocar a minha etiquetinha. Bora pra costura? Bom, vou começar colocando a minha etiquetinha. Então, dobrei, escolho aqui um dos lados, coloco frente com frente, faço uma texturinha aqui. Pronto. Agora, nós vamos pegar a parte aqui do forro, ó, costurar essa parte aqui em cima e depois aqui embaixo. Vamos lá? Sem segredo. Pode passar um pezinho de máquina, tá? E agora, pelo outro lado. E agora, pelo outro lado. Pronto, só isso. Agora, o que que nós vamos fazer? Ó, tá assim, abre, junta aqui pontinha com pontinha, ó. Tá vendo? Isso. E nós vamos colocar aqui um clipes, ó. A gente coloca aqui, ó, pontinha com pontinha, clipes. Viro do outro lado, pontinha com pontinha, clipes. E aí, nós vamos passar uma costurinha aqui, aqui, e deixar um pedacinho aqui sem costurar, tá bom? E fecha, só isso. E aí, nós vamos passar um pedacinho aqui, aqui, e deixar um pedacinho aqui, e deixar um pedacinho aqui, e deixar um pedacinho aqui sem costurar. Pronto, só isso. Agora, nós vamos desvirar por esse buraquinho, tá? Empurra bem as pontinhas com um pincel. Pronto, agora, nós vamos passar uma costurinha pra fechar aqui, ó. Agora, a gente vai empurrar tudo pra dentro. E aquela partinha a mais, que nós cortamos do forro, vai deixar esse pedacinho aqui pra cima. Prontinho. Prontinho. Agora, a gente vai colocar o botão Ritas. Agora, a gente vai achar o meio. Abre, ó. Coloca meinho com o meinho. Faz uma marcaçãozinha na frente. Deixa bem certinho. Pega o furador e fura. Pronto. Agora, é só colocar o botãozinho. Prontinho. Está pronto o nosso porta óculos. Prontinho. 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 Obrigado.